Olá, eu sou o João Jorge do Conaceb e quero falar pra vocês sobre a sensação de bem-estar. O bem-estar nada mais é do que uma sensação de estar bem. Essa sensação nos acompanha desde a época das cavernas. O humano vem se desenvolvendo, o ser humano vem se desenvolvendo sempre procurando estar bem. Hoje você está procurando ficar bem. Tudo que a gente faz é, ah, eu quero me sentir bem. A gente pega férias pra se sentir bem, a gente trabalha pra se sentir bem, a gente namora pra se sentir bem, a gente trabalha pra se sentir bem, a gente ganha dinheiro pra se sentir bem, enfim. A sensação de bem-estar é uma sede que acompanha o ser humano forever, em toda a sua vida. E eu queria fazer uma analogia comparando essa sede de bem-estar que o humano tem com a sede de água. Quando nós temos uma sede de água, o que nós precisamos? Nós precisamos pegar uma água, seja ela qual for, e... Tomar essa água, simples assim. De nada adianta informação sobre a água, de nada adianta saber o que outra pessoa sentiu com relação à água, de nada adianta teorias sobre a água. A única coisa que adianta é tomar um gole da água, é sentir. Assim é o bem-estar. Você precisa sentir o bem-estar, entrar em contato com essa sensação pra matar essa sede de bem-estar em você. E por falar em bem-estar, eu tô até trazendo essa dica, porque nós estamos desenvolvendo o primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar. São mais de 30 nomes de pessoas, assim, expertes aí na área de terapia, de psicologia, de espiritualidade, medicina, escritores, professores, enfim. Pessoas que têm autoridade pra poder falar nesse caminho de bem-estar, né? Como é que nós conseguimos chegar a esse, trilhar esse caminho de experimentar essa sensação do bem-estar. Isso pode fazer total diferença na sua vida, na minha vida. Esse é um dos intuitos do Conaceb. E eu quero te convidar pra esse congresso. Ele é inteiramente grátis, 100% online, você não vai pagar nada. Basta você se inscrever. No final desse vídeo vai aparecer um link. Clica, deixa o seu e-mail que a gente vai te avisar. Acontece agora, no final de setembro, o primeiro Conaceb. Você não pode perder. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, assim como fez na minha. E depois no Conaceb eu posso te contar o porquê que eu tô fazendo esse Conaceb. Porquê que isso fez total diferença na minha vida. Eu tive um câncer e me curei desse câncer. E esse processo me levou a fazer esse Conaceb. E você pode curar tudo na sua vida. Qualquer dor, seja ela financeira, emocional, afetiva, profissional, espiritual. Todas, tudo é mutável e está nas suas mãos, tá? Se inscreve aí, vem fazer parte dessa turma, tá ok? Eu espero você. Gratidão.